E o Brasil registra 11.363.380 casos confirmados e 275.105 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 2.216 óbitos e 85.663 novos casos da doença. Pelo terceiro dia seguido, o Brasil ultrapassa a marca de mais de 2.000 mortes em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, 10.980.000 pessoas já se recuperaram da doença no país.